Fala galerinha do YouTube, hoje trago mais um tutorial aqui para o canal, e hoje trago mais um mod para o seu GTA San Andreas. O mod de hoje é o mod Authority, com ele você pode ser qualquer autoridade do GTA San Andreas, ou seja, ser um homem da lei. Esse mod é um pouco pesado, para quem tem muito mod instalado no seu GTA San Andreas, recomendo desinstalar alguns, para que não ocorra erro parou de funcionar. Esse é um mod Cleo, ou seja, para ter esse mod, será necessário que você tenha a livraria Cleo 4 instalada no seu GTA. Vamos para a instalação do mod. Entre no link que estará na descrição deste vídeo, e você será direcionado para o blog do canal. Lá deixei algumas informações sobre o mod. E mais abaixo deixei o download do mod, faça o download. Depois que você tiver feito o download do mod, o mod virá em o enrar. Para extrair, clique com o botão direito do mouse sobre ele, e vem, extrair aqui. Assim que extraído, será extraída uma pasta, entre nela. Dentro dela, deixei um bloco de notas, com algumas informações do mod, e a pasta Cleo. Clique com o botão direito do mouse sobre ela, e vá em, copiar. Em seguida vá na sua área de trabalho. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de atalho do seu GTA San Andreas, e vá em, abrir local dos arquivos. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e vá em colar. Vá em sim. Marque a opção, e vá em sim. E agora vamos para dentro do jogo, para mostrar todos os comandos. Pronto galera, estamos dentro do jogo, vamos ver como ficou o mod. Pronto galera, agora vamos usar o mod. Para abrir o menu do mod, pressione a tecla insert do seu teclado. Irá abrir esse menu, para escolher uma autoridade, pressione espaço. Podemos ver, que temos três policiais das três maiores cidades do GTA San Andreas, e outras autoridades, que tem no GTA San Andreas. Nesse mod, o jogador ganha a skin, e a arma da autoridade escolhida, e nunca será procurado pela polícia. E para servir os trabalhos policiais, entre em algum veículo da polícia, e pressione dois. E você se tornará um vigilante. Irá salvar a cidade dos perigos. E você se tornará um vigilante. E você se tornará um gatelho! E você se tornará um pai favorto ao sinto. Tchau, tchau.